Isso aqui ó, eu convidei o Dario pra fazer vídeo comigo hoje, eu fiz batatinha na airfryer, frango na airfryer e pizza de supermercado na airfryer também. Aqui tem um molhozinho barbecue, suco de murici, quem não conhece que é murici, pesquisa no Google aí, porque tem gente que chama de murici, que é o nome próprio mesmo, verdadeiro, e gente que chama de murici. E é isso aí, bora comer que nós estamos bem com fome, o que faz é que nós estamos preparando esse trem bake aqui, bora te serve, que eu vou começar com uma batatinha. Muito bom. Gente, suco de murici é muito parecido com suco de maracujá, quando você vai beber, tem que mexer, porque a polpa sobra. Que é uma batatinha una, sério. Ó, bota a pimenta pra nós, Dario, por favor. Aqui? É, joga aí dentro, né? Agora pode despejar. Aí, tá bom. Tu come também, então, não tem problema. Topzera, bora. E aí, tá bom? Muito bom. Meu Deus do céu. Eu nunca tinha feito isso, gente. Nunca tinha feito. Quando eu não era frio, nada. Topzera. Topzera. Muito bom mesmo, ó. Meu pai amado. Nós estamos muito pertinho. O meu celular não tem a opção de... Aquela opção de vezes, não sei o que, 0,5 ou 1,5. O meu celular não tem. Ele não é moderno. Por isso nós estamos coladinhos, assim. Bom demais. Muito bom. Um prato barato, gente. Vou falar o preço pra vocês. A pizza custou R$ 11,90 no supermercado. R$ 10,90. R$ 10,90. Ó, desculpa. R$ 10,90 no supermercado. As coxas foram 7 coxas de galinha por R$ 9,00, porque eu comprei 3 quilos. R$ 9,00, é. E aqui tem mais um quilo de frango, 5 coxinhas e a batata foi 2 quilos de batata por R$ 20,00. É óbvio que só tem um pouco de batata aqui, né? O saco ainda tá pelo meio, ainda. Enquanto a sua raiva falando aí, pode ir comer. Eu vou comer aqui. O frango até é vivo. O senhor não vai me dar uns tapas. A minha irmã, ela veio aqui em casa e vi a pizza na geladeira. E ela tava doida pra comer essa pizza. Não dá, não. Fala, não. Você quer? E aí... Falei, não, essa pizza é pra eu gravar. Eu vou comprar uma pra ela. E pros meninos dela. É meus sobrinhos, irmãos deles. Bom demais. Pega, mano. Pega, mano. Cartilagem, pega. Essa cabeça assim, ó. Do osso, ó. Eu dou palona. Que era cartilagem. Agora eu vou de pizza. Gente, eu botei milho verde e ervilha em cima, ó. Tudo certo, nada errado. Aqui é uma pizza média. Inteira. Deu seis fatias. Vai comendo, meu filho. Não espere comendo. Não espere comendo. Espere. Deixa eu botar do jeito. Obrigado. De nada. Vestinha mesmo. Vou fazer um prato assim, quando o Dário monetizar, eu vou fazer um prato assim, quando o Dário monetizar, eu vou fazer um prato assim. Eu tenho muitas coxa na geladeira, gente, porque eu comprei muita coxa na geladeira, gente, porque eu comprei muita coxa. Cuidado. Temperei tudinho, já tá tudo temperado. Só não pode ir fazendo airfryer, eu frito ou cozido, qualquer coisa. E aí, a gente já comeu comendo coxa na geladeira, eu fiz também, no dia do peixe. Bom demais. Ela só nem bebeu o seu suco ainda, nem tô tomando suco. É que eu não sou muito de beber suco assim, não. Não vou beber muita coisa quando eu tô... Quem bebe muita água aqui, a torre, pega esse queijo aí, faz parte da outra fatia. Aí, pega aí a outra. Aproveita logo. E aí, pega aí o pimenta, na pura? Não. Não, não, tá bom. Obrigado. Essa pimenta tá boa. Muito boa. E nessa noite, nós fazemos quase se acabar de rir, ó. Gente, a gente tá gravando esse vídeo na quarta-feira, 22 horas e 30 minutos, viu? Isso aqui é a nossa janta. Nós fomos na escola do Dari. Eu fui na escola dele pra rematricular ele, né? Que o dia era hoje, a data. Chegou lá, logo a seguidora do TikTok me reconheceu. Toda coisa. Toda coisa. Não foi nada. É ou não é? Foi? Não tô lembrando do Juninho Espoliano. É ou não é, Vitor? Aí, quando a secretária me chamou, ela falou bem alto. Eu falei assim, não, a documentação dele, da parte dele já tá aqui, já. Ela foi conversar com a outra, que ela não tava entendendo onde é que tava a documentação dele. Aí falou, não, é a documentação desse menino aqui, esse aqui, ó, que reprovou. Paralona, desce, desce. Ele reprovou no meio de todo mundo, gente. Eu falei, mulher, tu quase não gosta de fazer vergonha pros outros, hein? No meio de todo mundo, todo mundo que tava lá soube que ele era reprovado. Não, é ele aqui, ó. Mas o que eu falava, pergunto no que é o RG dele, você pede não pra dizer logo que é isso. Tô aqui, ó. Aí eu vou pôr no torinho. Eu vou pôr no torinho. Olha o maluco. Hum hum. Agora tá deu. O frango tá super mega saboroso, perfeito no ponto, perfeito de sal. Eu te falei que era pra trazer a jarra de suco que tu bebe, você bebe muito suco, né? Assim, na verdade ele bebe muito cocô. Eu não sou de beber tanto. Acordou de ressar. Isso faz a dia que eu não bebo. Esse aqui era assim que quase passa no ponto. Aí eu escuroi meu cotovelo bem aqui na tua perna, que ela tô torta, torta, torta. Agora eu pego um sucozinho. Hum, 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 hum. Oh, daureusso. Oh, vida, é difícil. Eita. Muito bom. A batatinha aqui também. Tá ruim não, hein? Hum. Boa demais. Olha lá que eu tô passando, olha lá e aí. Olha aí meu bumbum. Tópica. Com certeza. Quer desce? Quer trocar? Não. Eu sei que na verdade eu acho que não ficou no ponto certo. Pera, pera, pera E esse aqui faz, siga Aham Mas tá ótimo E draga, bota ele, bota ele Please, please Vai, vai Eu sou exagerada aí Obrigada Um dos melhores jantar da minha vida Concordo, porque eu também Sério mesmo, gente Um dos melhores jantar da minha vida Quase que eu botava arroz Quando eu tava pensando na panela Tem uma panela de arroz Ficou longe aqui E o arroz não saia da minha cabeça Nossa, né? Já é doido Eu amo arroz Quase que eu lascava Um dos quilos de arroz aqui no meio Não, tô brincando Mas quase que eu botava um cubuquinho de arroz mesmo Falei, não, vou deixar só assim Que nós nunca trouxemos nada assim Pro canal Bom demais Pode comer, quer abarrar? Tô de boa Tem ele aqui, ó Esse aqui é o reprovado, velho É, indiscreta Olha o doido Pô, hein Tá, é doida Falei, me bota o quarto Não vai fazer mais um pro outro, hein Ficou sorrindo Tem uma batatinha aqui, ó Colocante por fora E bem molinha por vento Tem uns aí, mas tá gostosa Essa, ó Agora esse frango bem Não faz mais frango lá com asqueira mais, não Só, né? Fry a little Tá muito bom, né? Vou pegar o suco pretinho Vai lá, vai lá Olha o tanto do meu suco Aí, gente E olha o tanto do suco dela Quase não bebeu ainda Não é tarde, já Obrigado Gente, suco de Muricy Muricy, na verdade É Um dos melhores sucos que eu já comi na minha vida E a cachaça também Dá vontade de beber Só num gola Uhum Geladinho a gente que tá indo Eu acho que é por isso que eu não como bebendo Porque toda vez que eu vou beber Se a água estiver bem geladinha, igual eu gosto Dá vontade de virar o copo E não tirar mais da boca, assim Só quando acabar Eu não sei beber dois golinhos assim Um pouquinho, não Eu gosto mesmo de beber logo, é muito Gente, quando eu comia Antigamente Eu bebi um litro de água Eu fui e parei Por isso que vocês me veem bebendo pouco Líquido Seja suco, refrigerante Ou água Quando eu tô gravando Já eu Mais sequinho Meu Deus Eita Encheu? Satisfeito? Uhum Depois que acabar Todo dia aqui Quando acabar Até a última Nós estamos todos satisfeitos Pai, é doido Meu Deus Muito obrigado Meu pai Refeição maravilhosa Divina Eu nunca falo Na mesa de todo mundo Na quarta-feira Dia 16 Que é agora Que nós estamos gravando esse vídeo Foi o aniversário do Alessandro Rodrigues, né Aquele seguidor Que me doou o telefone Me deu um presente de aniversário No ano passado Meu aniversário de 30 anos Alessandro Feliz aniversário Que Deus te abençoe Te dê sempre saúde Que te dê pelos melhores caminhos Que você seja muito abençoado E Muito feliz aí Ao lado daquelas pessoas Que te amam Que você ama também Parabéns mesmo De eu ser viva Por muitos e muitos anos Para Não me lambe a minha mão Pelo amor de Jesus Cristo Para E quando esse vídeo For solto Que é hoje No caso Quinta-feira, né Minha punha Companheira da minha irmã Está aniversariando também 4.2 Que ela não me esgane Por eu estar falando A data A idade dela Carina Feliz aniversário Punha Muito Obrigada Por você ser essa pessoa prestativa Está me ajudando demais Também Sempre aí Eu preciso Preciso contar com vocês Vocês estão Sempre aí Me ajudando Muitíssimo Obrigada mesmo Para a minha irmã também Um beijo para vocês duas Feliz aniversário Deus te proteja Te ilumine bastante Você e toda a sua família Feliz aniversário Punha E hoje nós vamos tomar uma Viu Vou ficando por aqui Um beijo para todos os meus seguidores Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo para todos os meus seguidores Um beijo para todos os meus seguidores